Moça bonita que inveja desse mar Ele ganhou seus olhos, o seu olhar E eu aqui olhando você Moça bonita que eu vi na beira-mar Me diga qual o seu nome Moça bonita que viaja ao som da maré Será que é uma sereia vestida de mulher Moça bonita, você é uma canção É o acorde que faltava no meu coração Moça bonita, me perdoe a timidez Eu tenho medo de não vê-la outra vez Moça bonita que inveja desse mar Ele ganhou seus olhos, o seu olhar E eu aqui olhando você Moça bonita, meu desejo é ser maré E sei as águas que tocam os seus pés Virou até mar pra ganhar tua atenção Moça bonita que inveja desse mar Moça bonita que inveja desse mar Ele ganhou seus olhos, o seu olhar E eu aqui olhando você Moça bonita, eu ganhei todo o meu dia Moça bonita, eu ganhei todo o meu dia Eu te olhava e você pra mim sorria Entre sorrisos procurei inspiração E achei E pra você eu escrevi essa canção E achei E pra você eu escrevi essa canção E achei E pra você eu escrevi essa canção